A hora do moção. Oferecimento para o dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que há, Ceará Express, pra mandar chegar, chegou, hidrotintas, sua história com muito mais cores e com Pitu, o futebol fica muito mais resenha, siga arroba Pitu e torça junto no Instagram, se beber não dirija. A fuleagem vai começar, lalalalalalalalalala, com alegria no coração, eu tô ligado na hora do moção. Começou, começou a maior dica do Brasil e está entrando no ar aí dentro do seu reggae. Programa Altamente Marromeno, tá espalhando, já tamo no ar, escute na rádio afiliada da sua cidade ou então na moção FM. Luzão.com.br Vai lá no meu site, 24 horas de fuleagem, todas as informações, os quadros, tudo lá e vamos embora que no programa de hoje vocês vão conhecer a dançarina Juju Anel de Lado. Ela vai ensinar pole dance a quem tem labirintite. É isso, meu irmão. É isso, meu irmão. Terigo morto, ainda hoje eu vou surter uma passagem em um cruzeiro. Isso, Marge. É, você cruza a sala, cruza a cozinha, cruza o quarto e vai dormir, derrota. E a enquete do dia, qual é a coisa mais estranha que voa assim que já acharam na bolsa de uma mulher? Qual é a coisa mais estranha que se acha que acharam na bolsa de uma mulher? Será que é uma panela de pressão e a Xerox do CPF de Roberto Carlos? Isso. Vai que xib, vai que xib, mande sua mensagem aqui no 85DDD. 9984-6969. É, porque depois desse tempo todo entrancado dentro de casa, até pra reunião da RinoD eu vou. Zap Zap do Moção. Ei, mande o seu alô que eu mando ela o Rio Salfi lá pra você. Gravei agora aqui, vai, chama, chama, escuta aí os alô que tão chegando aí. Dale, tá cunho, dale. Boa tarde, Moção, manda um alô aí pra Bahia, pra Jaguacuara na Bahia aí. Quem tá falando é Erval Costa. Aquele abraço, manda um alô pra todo mundo aqui em Jaguacuara. Olha, vai, um abraço de Costa aí, modo Corona, minha potência. Abraço de Costa. Obrigado pela audiência, todo mundo escutando aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, cê pode mandar seu alô, é 24 horas, feito cantiga de grilo. Ele que é administrador do grupo, não me ajude, porque eu sou bom em errar sozinho. Olá, moção, manda um alô pro McLaren, Campo Maior do Piauí, que só dorme na sua audiência. Um abraço. Abraço, sua príncipa, minha potência. Aí o McLaren voando, principalmente quando diz, tá na mesa o almoço. Deixa eu ver com mais de mil. Agora o McLaren, aí está, um cheiro, um abraço bem grande, a mulher mais delicada que picada de maribão do fãs. Tchau, uau, 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 almoção. O fenômeno está no ar. E agora nós vamos falar de qualidade. Qualidade, já sabe, é hidrotintas. É, hidrotintas é uma indústria de tintas com mais de 45 anos atuando em todo o Norte e Nordeste. Pense! Com uma linha completa pra pintar sua casa, seu comércio ou sua obra. Produtos com qualidade ISO 9001 e celo Abrafate. Por isso, quando chegar numa loja, peça hidrotintas. Esse é o melhor custo-benefício. Produz látex, esmalte, textura, massa, tinta e pó, supercal e muito mais. Acabo com esse negócio de dizer, não, moção, eu pinto com outra tinta porque ela é marromena. Respeita a polícia, se oriente, pinte com hidrotintas e se supra ainda. Vá por mim, eu falei, hidrotintas, quem tem tinta, tá no nome, é outro nível. Não, não. Hidrotintas é parede bem pintada. Por isso chama, chama na hidrotintas, papai. São notícias. Chegando a notícia que vai mudar o seu dia, mudar até o seu QI. Menina, é verdade, pode mudar pra sempre, viu? Até mais notícias estranhas. Cidade do Ceará está há quatro anos sem chuvas. A maior atitude do prefeito foi proibir a venda de relógio à prova d'água. Pra quem, né, negócio de relógio à prova d'água? É inútil. Mais outra. Estátua de vereador é roubada na Praça da Sé. E agora? Onde é que os pombos vão fazer cocô, hein? Moção Responde. Vamos ver as perguntas que estão chegando, vai, chama. Moção, me ajuda. Preparei um quarto lindo pra minha filha de princesa. Só que eu já não aguento mais, porque ela só quer dormir na nossa cama. Eu e meu marido já não aguentam mais dividir a cama com ela. Me ajuda aí, o que é que eu faço? Fih, o problema é que você fez um quarto pra princesa da Frozen, né? Aí o quarto ficou mais gelado que bufa de pinguim. Mude esse tema, põe o tema pra bela adormecida, que aí sua princesinha dorme a noite todinha e tu pode dividir sua cama com teu príncipe encantado e seu belo corpinho de xereque. E o rosto de burro. A Hora do Moção Precisa transportar medicamentos e materiais hospitalares no Ceará e Nordeste? Não perca tempo. A transportadora Ceará Express é a solução. Rapidez e confiança no transporte de encomendas é com a Ceará Express. Siga a gente no Instagram, arroba Ceará Express. Ou faça um orçamento pelo nosso zap. DDD 859-8121-0039. Ceará Express, pra mandar e chegar, chegou! Oba! Ô, viu que ela quer que corte a energia da casa dela? Ai, é? Pra economizar, né? É conhecida como caveira. Ei, homem, homem, homem. Pega um monte de osso. Meu neném. É o nome é não, homem. É o caveirinho. 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 Alô. Alô, quem fala? Você queria falar com quem? Eu queria falar com o Ronise. Sou eu. Oi, dona Ronise. É o que a senhora pediu pra cortar a energia da senhora, pra senhora economizar, não é isso? Cortar? Foi. Eu mesmo, não. Pois o funcionário já tava indo pra aí. Ainda bom que eu lhe dei antes, né? Pois é, pois. Isso aí não é verdade, não é. Eu não fiz nenhuma ligação pedindo isso. Como é que eu tô? Vem, vem alta, vem. Mas eu não vou ficar sem energia. Mas a senhora não pediu pra cortar a energia? Não, mas eu tô dizendo que eu não pedi. Eu não fiz esse pedido. Se eu estou pagando em dias, eu não fiz esse pedido pra cortar. Agora, no pedido aqui de cortar a energia, tem o novo cadastro com o endereço da senhora e tem até um apelido aqui. Eu vou... Como é? Tá dizendo aqui cortar a energia de caveira, não é senhora? Não. Eu acho que você tá até inventando ligação, porque a... Caveira? Cortar a energia aqui de caveira, velho. Caveira? Ô, pretenta de amor. Caveira pegou ela. O que será, hein? Homem, homem. Jé, juiz. Alô? Alô, caveira tá aí, tá? Olha, você para de ligar pra cá dizendo isso, porque senão já tá grampeado aqui o telefone, viu? A gente vai descer pra delegacia. Eu posso sair e desligar a energia? Desligue da sua p***, baitola. Isso, irmão. Não é baitola, não, viu, mulher? Eu tô ligado no programa do Moção. O fenômeno está no hora. Trocão do Moção. Reclamação, tem reclamação. Mande aqui que eu resolvo. Eu resolvo. Na hora, bronca, é 85DDD. 9984-6969. Chama no 69. Essa minha reclamação que eu gostaria de fazer, eu gostaria de pedir pra todos os motoristas que não dão seta para que, pelo menos, coloquem a ponta do chifre pra fora indicando onde vão. Eu fico doida com motoristas que não me dão seta. Me ajuda aí, vai, gente. Fia, sua ideia até que é boa, Benção. Mas não ia dar certo, não. É que nem todo mundo bota o chifre pra fora porque tem algumas pessoas que nem sabem que tem chifre. Isso é uma reclamação séria. Pra parar de obedecer a mulher, moção. A mulher manda muito em mim. Pô, tem... Isso aí não tem jeito, não. É a lei da vida. O homem nasceu pra obedecer a mulher. Olha, já nasce obedecendo a mãe. Obedece as irmãs. Depois ainda obedece a esposa. E nem teme com isso. Que a mulher vê o mundo pra colocar o homem no caminho certo. Quer ver um exemplo? É a mulher do Waze. Desobedece a ela pra ver se tu não se perde. Segunda parte de Moção Notícia. Você é bem informado. Para você, assim, dá um up na sua relação, né? Ah, menino, que chique, dá um up. Um up? Eu não sei o que é isso. Eu fui dizer isso ao velho, meu pai. Papai, o senhor quer dar um up? Eu me respeito, filho do homem. Eu sou que ela dá outra coisa. Arrocha com a traia. Aí, pesquisa aponta que acidentes de trânsito são causados pelo mau comportamento dos motoristas. Aquela velha história. Não adianta colocar adesivo de Jesus no vidro e sair dirigindo feito cão, né? É, ainda bota de água por Deus se é a pessoa que tá dirigindo. Última de hoje, com a traia. Pesquisa revela que quem faz planos sem contar a ninguém consegue realizá-los com mais facilidade. É verdade, eu já fiz plano de cajar com Gisele Bins e não contei nada pra fazer surpresa, não sabe? Hoje, tá fazendo seis anos que a gente tá junto, mas ninguém sabe, nem ela. Nem ela. Chau, au, 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 moção. Vigadinha do Moção. Chama, chama. Ei, e quem é que não gosta de ver seu time ganhando ou então de ver o time adversário levando uma lapada, hein? E falando em lapada, a dupla de ataque mais querida da torcida brasileira continua titular. É Pitu e Tira Gosto. Tá não? E o celular também tá nesse time, viu? Ele virou o verdadeiro cardápio da resenha. Pega teu celular e entra aí na loja online da Pitu. Lá, você faz seu pedido e recebe tudo no conforto da tua casa. Tá esperando o quê? São vários itens disponíveis. Tem o kit caipirinha, Pitu Gold, Pitu Limão, camiseta, o boné da Pitu que é só o filé. E muito mais. Então não perca mais tempo. Acesse agora loja.pitu.com.br e faça já seu pedido. Com Pitu, com futebol fica muito mais resenha. Siga Pitu no Instagram, arroba Pitu e venha torcer junto. Chama. Chama na Pitu, papai. É o seguinte, eu vou lhe ter agora. Ligia lá. Vou lhe dar para a Letty. A Letty? Eu vou pedir dinheiro para o tecido padrinho do casamento dela, sabe? Exatamente, doutor. Será que ela empresta? Eu vou, assim, dizer que ela me convidou para ser padrinho e me pagava. Até agora eu não recebi um tostão. Ah, Nilone. Mijo, não fiz nada. É, velho não faz xixi não, vai fazer mijar mesmo. Homem, homem, homem. Alô. Alô, a Letty? Ô. Ô, Pa Letty, eu estou ligando para saber sobre o negócio de um pagamento. A gente foi padrinho aí do casamento, eu estava querendo receber. Que casamento é esse? Vocês pagam em espécie, é? Me explica direitinho essa história que eu não estou sabendo de nada, não. Ah, Letty, você não acertou um negócio comigo, não foi? Que conversa é essa? Você casou, me chamou para padrinho, não pagou a gente, disse que ia pagar. Diz que eu casei e não paguei, cobrando o casamento. Não, não é o casamento, a sério, não é, não é, porque eu fui seu padrinho e você disse que ia me pagar. Foi meu padrinho, é? Foi mesmo, você disse que ia pagar para a gente ser padrinho, até agora nada. Você vê quando foi o casamento? Quando foi mesmo esse casamento, quando foi? Ah, eu vou dizer quem foi, quando foi, como foi, tudo direitinho, que você não está acreditando, né? Hum, é. Ah, eu estou até com algo de foto aqui, que você me chamou para o casamento seu com o jumento, que puxa carroça aqui e eu fui seu padrinho, se lembra? Ah, mas se você foi padrinho de uma jumenta com o jumento, eu não sou a jumenta. É verdade, você foi amante do jumento. Ah, se f***, eu fui de uma égua. Seu bosta, crie vergonha nessa sua cara, vai crie a vergonha, tenha vergonha. Crie vergonha, Frisco, crie vergonha na sua cara. Olha o cano do jumento. Vai pra lá. Crie vergonha. Crie vergonha. A hora do moção. O fenômeno está no ar. Zap, zap do moção. Chama, chama, chama. Mandou seu alô, pô, mande agora. É o único quadro que tem, assim, um elogio. Só o mil da pipoca pra você. Vamos ver aqui os áudios que estão chegando. Vai, chama. Chama. Moção, aqui é a deus de filhos de Santana, na Bahia. Manda um alô aí pra mim, moção. Pra minha esposa, Wanda. Minha filha, Crislane. E meu filho, Enzo. Abraço, moção. Ah, mas o homem desse é bom pra trabalhar em obra como pedreiro, né? É a disposição. Ele que é um grande empresário no ramo de colecionar cartas de cobrança. Eu sou a Maria de Guaianazes. Beijo pra vocês. Tchau. Tchau, tchau, Maria. Por você, eu sustento elefante com biscoito recheado, Maria. Manda um alô aí pra meu irmão em Barreiras, na Bahia. O Givaldo e o Gil, que estão lá em Barreiras, na Bahia, ouvindo seu programa. Valeu, moção. Um abraço por trás. Dante, um abraço no motoboy. Aquele abraço, minha potência. Ele quer um quilo de farinha na vida de um pedreiro. Eita, filha. Boa tarde, moção. Aqui quem fala é Rosaneiro daqui da... De Pernambuco, da cidade chamada Surubia, tarde da vaquejada. Manda um alô aí pra meu pai, Severino. Pra minha mãe, Edito. Moção, o que é que eu faço nesse calor, meu filho? Que a gente toma banho e não mata o calor. Fica sem tomar banho mesmo, quer não gastar água, né? Quem quer tomar banho? Depois fica calor, toma outro banho. Toma só um, de noite, entendeu? Um cheiro grande, sua príncipa. Você é o leitininho do meu açaí. A mulher que é linda, ela é linda. Até num carro, o funerário. É isso. Maria, Maria. Bom dia, moção. Aqui é Rafaela de Santa Isabel. Rafaela, Santa Isabel. Ela que come pizza gelada. Abre a geladeira pra ficar pensando. E é linda, até engasgada com espinha de peixe. Antigamente, eu procurava um amor pra vida toda. Agora, o máximo que eu procuro é um Wi-Fi sem senha. E um cafezinho pra despertar também, né? Agora sim. Cafezinho aqui na hora do programa. Já sabe, Bebel. Prepara aquele cheirinho dentro do estúdio. É café maratá o melhor café que há. A melhor linha é café maratá. Toda família tem pra você. Do jeito que você quiser. Aquele granulado. Tem superior. Tem descafeinhado. Tem tradicional. Melhor grão. Selecionado. Rigoroso. O processo de cultivo e produção é maratá. Maratá na hora que acorda. Na hora do lanche. Na hora do jantar. Depois do almoço. Faz parte do dia a dia da família. Café maratá. O melhor café que há. É. Tereza. Eu vou dizer que ela tá organizando uma quadrilha. Todo mundo. Vixe, Mário. Quando fizer, ela levantou, hein? Alô? Alô, Tereza? É. Tereza, é sobre uma quadrilha que vocês estão organizando aí. Botando o nome das pessoas sem autorização. Não é nós, não. Mas, dona Tereza, como é que a senhora faz um negócio desse, hein? Meu filho, não somos nós que estamos fazendo essa quadrilha. Não tem nada a ver com nós. Ninguém tá envolvido em quadrilha, não. Mas, com a senhora, não tem vergonha, Tereza, de organizar uma quadrilha imoral dessa? Você todo mundo nu, dançando perto da fogueira, em tempo de tocar fogo nos penteios. Como é? Você toma cuidado que eu vou rastrear essa ligação. Eu vou saber de onde é. Vocês estão envolvidos nessa quadrilha, viu? Se eu souber, cai polícia no negócio, viu? E como é que vocês viram nessa quadrilha, tudo nu, amostrando a pamonha e segurando no sabugo dos homens? Rapaz, vai se lascar, rapaz. Pra lá, vai. Vai se lascar pra lá. Eu vou rastrear essa ligação, viu? Eu vou pedir. Ô, bicha braba. Ô, bicha braba. Cato homem, doutor. É bom, ó. Homem, homem. 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 Oi. Ei, você também vai participar dessa quadrilha nu, é? É mesmo? Pois eu vou já ligar pra minha prima que é promotora pra rastrear já já essa ligação. Ela vai também? Você se respeita, acaba sem vergonha. E os cabelos do mim? Tenho respeito. Não tem vergonha na cara não dessa quadrilha nua. Vergonha na cara é você. Vou desligar agora. E se você continuar ligando, o bicho vai pegar, viu? Se for deixar perto da fogueira, tu apara os cabelos do chuvaco, viu? Ai, se procura o que fazer. É bom tu cobrir tuas partes com a palha de bananeira. Vai procurar um jumento aqui com fuleiro. Eita, bicha bruta, minha, respeita, respeita, meu tio. Vai continuar fuleiro e lá no site, por aqui. Ô povo bruto. É um cá, é um doce, é um osso. Caboço. 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 Caboço.